E foi mais um CC Street Edition que momentos bem passados aqui, falámos com vários apresentadores, alguns gamers e também streamers, podem acompanhar a Advance na plataforma ou no site e eu continuo a falar à Luís Pinheiro. Podem também e devem acompanhar estas caras lindas no CC Street Edition, sempre num sítio diferente, há 1h45 aos sábados, mas também em estúdio, sexta-feira às 4h30 e domingo para um programa bem fresquinho, às 10h30 da manhã. Eu sou Ricardo Maria a imitar o Luís Pinheiro que olha muito assim, mas é um querido. Continuem connosco e obrigado.